Mal começou o campeonato piauiense logo na primeira rodada a confusão na torcida do River Só que neste caso a Federação de Futebol do Piauí e a Polícia Militar estão unidas para que os torcedores possam ir em paz aos estádios de futebol e acompanhar de perto o melhor do futebol piauiense dentro de campo Depois de tudo que aconteceu, nós fizemos a reunião hoje pela manhã com o comandante-geral, o conselho Ribeiro com o subcomandante, o conselho Silvio, que é o coordenador-geral da apresentada das operações com o conselho Alberto, que é o comandante-geral da capital E chegamos a uma conclusão de que nós não podemos, a Polícia Militar, como instituição de segurança pública e com, por força da lei 12.299, no estado do Piauí a instituição que tem a obrigação de manter, através do pulsamento ostensivo, a segurança do estado de futebol Nós não podemos mais admitir fatos como aconteceu ontem com a Espolão de Galo que foi até a vida de Miguel Rosa, interceptou o ônibus do Parnaíba Houve discussão, briga, depredaram ônibus, insultos à viatura da Polícia Militar inclusive com empurrões na viatura, na tentativa de virar viatura Então essas coisas nós não podemos mais admitir E como se isso tudo antes de começar o jogo E como se não bastasse após o jogo A Espolão de Galo saiu lá do local onde se encontrava, do outro lado do estádio Percorreu todo o setor da geral, passou pela geral atrás do gol Passou para dentro do campo de jogo e foi lá atirar pedras contra a equipe do Parnaíba, que estava ali sendo mantida pela Polícia Militar porque houve um acordo em que, na reunião do dia 21, de que a Polícia Militar iria dar garantia não só a vinda da equipe do Parnaíba para o campo de jogo, mas também até a saída de Teresina E ontem, essa torcida da Espolão de Galo, como eu disse, já passaram a atirar pedras e insultam à torcida, foi preciso que a Polícia Militar, inclusive, pulasse o alembrado para poder conter e evacuar a torcida do Espolão de Galo E hoje, como medida preventiva, nós decidimos na reunião que vai acontecer logo mais aqui na Federação nós discutimos com o Ministério Público, com o presidente da Federação de Exercícios já já visto que o César Lino Oliveira viajou para São Paulo é que nós possamos decidir sobre algumas medidas de conter esse tipo de abuso por força da Lei 12.299 que veio trazendo no seu bolso algumas medidas preventivas e repressivas contra o fenômeno da violência que ainda perdura no nosso país Então, a Espolão de Galo, nós iremos, na nossa concepção com a Federação de Futebol, ou daqui, ou da Polícia Militar, ou do Ministério Público nós devemos adotar medidas administrativas, por exemplo, no sentido de que o presidente da Federação baixe uma portaria é determinar as torcidas organizadas, não é só a Espolão de Galo, mas todas as torcidas organizadas que, por força da lei, são obrigados a manter nas suas instituições um cadastro de todos os torcedores, com os dados de nome completo, filiação, fotografia data de nascimento, endereço, profissão então nós possamos ter, aqui na Federação e a Polícia Militar e a requer da Federação a cópia desse cadastro a fim de que, num caso desse, nós tenhamos o nome e a imagem de todos os torcedores inclusive, para a entrada no campo de jogo para o estádio de futebol, a Polícia Militar, de posto do cadastro e lá irá fiscalizar essa torcida organizada só entrarão na torcida organizada, com o uniforme para o local destinado à torcida organizada essas pessoas devidamente cadastradas na Federação com uma cópia lá no comando de policiamento da capital e do interior sob pena da Polícia Militar não ter nenhuma responsabilidade com esses fatos porque é uma das medidas que nós, como Policial Militar e como ouvidor do campeonato devemos adotar, no sentido de coibir, de uma vez por todas que esses abusos não voltem a acontecer no futebol do Piauí isso não é coisa de hoje nem de ontem já tem pelo menos 3, 4 campeonatos que as pontas de galo vêm causando problemas e depois nos procura como ouvidor do campeonato para pedir garantia no jogo de retorno de Paraíba então eu entendo que essas coisas nos remetem a ter problema em Paraíba e é com esta intenção que nós, como ouvidor e como oficial da corporação devemos fazer ingerência aqui na Federação com o Ministério Público e o Fiscal da Lei e que nós possamos discutir mais uma vez a 2.299-2010 que alterou a 10.671 que é o Estatuto do Torcedor a fim de que nós encontremos uma alternativa para acabar com essa prática de alguns torcedores se é que eu posso chamar de torcedores eu taxaria com marginais, travestis de torcida organizada Na sua opinião, a torcida do River desafiou a polícia ontem? Eu não diria a torcida do River o River, como os outros clubes, o River em especial no caso do fato de ontem é uma grande equipe do futebol do Piauí dirigida por grandes homens com uma torcida muito boa por várias torcidas eu estou me reportando exclusivamente a torcida Esplandigaro que é a torcida que quanto mais mente vem causando problemas nos estados de futebol as outras torcidas do River não tem notícia desse tipo de prática eu estou me reportando ratifico é a torcida organizada da Esplandigaro algumas coisas foram proibidas na reunião do dia 21 como por exemplo a bebida alcoólica infelizmente ontem nós vimos bebida alcoólica no interior do campo no interior do estádio então hoje no jogo do Piauí o comandante do policiamento que vai comandar lá se não me falo de memória é o tenente Coronel Maço deverá enviar esforço no sentido de antes mesmo de iniciar abrir o campo de jogo ir nos bares procurar saber se estão vendendo bebida alcoólica porque está proibido não só pela lei mas por uma decisão unânime de todos nós que fazemos o futebol aqui na reunião do dia 21 próximo passado e aí Obrigado.